Vem com Júlia Marques Eu não sou capaz de te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou sem o teu amor Sempre vou te lembrar onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos se encontrar depois A gente vai se amar E eu esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu casse Te amo demais O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todos sempre em vida eu te amarei Você é meu casse Te amo demais Você é meu casse Mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todos sempre em vida Pra todos sempre em vida eu te amarei Faz tudo pra mim Consegui me ouvir Eu fiz Faz essa versão Só pra você Você é meu casse Você é meu casse E eu te esperarei Passando Passando uma borracha Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulhos Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Vem, Juliana Marques Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo É cama É cama Para os corações divididos É cama Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Sofrendo com o tempo perdido É a cura dos apaixonados É a cura dos apaixonados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Eu fui mais uma vítima Me afogou no copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro saudável Tem que existir Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é mais ré primária Alô, polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Amor, polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Amor, polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Amor, polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer Mais uma vítima Que me afogou no copo cheio de bebida Que me afogou no copo cheio de bebida Que me afogou no copo cheio de bebida Do que adianto eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei Mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Todos pense em mim Por favor pense em mim Promete pensar em mim Vem com Judea Marques Do que adianto eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei Eu já tentei Mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor pense em mim Promete pensar em mim Quando fizer amor com ele Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor pense em mim Por favor pense em mim Promete pensar em mim E esse é mais um sucesso do meu parceiro Minha pintada Vem com Juliana Marques Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando Um clima entre você e eu Sei que o seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando Um clima entre você e eu Sei que o seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Quero ser condenado E no lugar das aliança E no lugar das aliança E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado E no lugar das aliança Eu tô cansado de sempre amar por dois De dar valor a quem não me dava atenção Um coração bom só leva a traição É uma decepção atrás da outra Eu só queria achar uma pessoa Que me amasse sem me machucar Já que não encontrei Melhor acostumar Eu tô desistindo oficialmente do amor E agora não volto atrás Quem me amou já me amou Quem não me amou não finge mais Vou desistindo oficialmente do amor Meu coração não aguenta mais Cansou de tanto apanhar E agora quer viver em paz Vou desistindo oficialmente do amor Do amor Do amor Eu tô cansado de sempre amar por dois De dar valor a quem não me dava atenção Um coração bom só leva a traição É uma decepção atrás da outra Eu só queria achar uma pessoa Que me amasse sem me machucar Já que não encontrei Já que não encontrei Melhor acostumar Eu tô desistindo oficialmente do amor E agora não volto E agora não volto atrás Quem me amou já me amou Quem não me amou Quem não me amou não finge mais Vou desistindo oficialmente do amor Meu coração Meu coração não aguenta mais Cansou de tanto apanhar E agora quer viver em paz Vou desistindo oficialmente do amor Do amor Do amor Do amor Do amor Amém. Até ontem, eu só queria beijar na boca Vida louca e bebedeiras Até ontem, eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Eu só queria beijar na boca Vem se apaixonar Eu só queria beijar na boca Vida louca e bebedeiras Até ontem, eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou E com medo de me apaixonar Mas foi no teu olhar Foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida O dor da noite pro dia O dor da noite pro dia Vem com Gilberto Vem com Gilberto Estou sentindo aperto Aqui no meu peito É saudades Diz Do meu coração Pensamentos voam Pra encontrar você E os meus olhos E os meus olhos Choram a dor De te querer E não ter Sei que a distância Machuca demais E essa angústia feroz Que de mim também não sai Nosso amor é maior E você sabe Eu te amo tanto amor E nunca vou te deixar E nunca vou te deixar Nem chorar Nem chorar Nem chorar Nem me lamentar Sei que a distância É machucar demais E essa angústia feroz Mas que de mim também não sai Que de mim também não sai E de me lembrar E de me lembrar É lindo Você é me amar Não vou mais chorar Não vou mais chorar Nem me lamentar Não vou mais chorar Nem me lamentar Nem me lamentar Vou te falar Vou te falar Da falta que cê faz Meu coração Nem me lamentar Nem me lamentar Como é que você fala Que isso é amor Se fosse amor Se fosse amor Você já teria Você teria me ligado Porque quem ama Cuida, protege E quer viver grudado Vou te falar Da falta que cê faz Meu coração Tá doendo demais Já decidi Eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira Vira a página Eu leio outro livro Gostar de você Foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado E livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala Que isso é amor Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama Cuida, protege E quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama Quem ama, cuida, protege E quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege E quer viver grudado Vem com o julgo e amar Vem com o julgo e amar Coração, destino incerto Com o julgo e amar Com minhas mãos Com minhas mãos Vem casar Vem casar Inocente 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 Eu vi você E sem querer eu me apaixonar Eu cansei Eu cansei de tanto tentar Me tirar dessa montanha Me tirar dessa montanha Só o que sei E te amar Foi me perder